E olha, um homem foi preso depois de sacar mais de 12 mil reais com documentos falsos ontem em uma agência bancária na cidade de Mendonça, na região de Rio Preto. Segundo as informações da Polícia Militar, os funcionários da agência desconfiaram do comportamento do bandido, né? Os policiais então encontraram o homem ainda perto da agência. Ele levou tudo isso que a gente tá vendo, gente. 12.781 reais em dinheiro. Suspeito foi preso em flagrante e encaminhado pra delegacia da cidade. O homem vai responder pelo crime de estelionato. O dinheiro já foi devolvido.